Oi meninas, tudo bem? Olha, vim mostrar pra vocês essas capas de álbum de foto que acabou de ficar pronto. São os álbuns da Lívia. Aqui tá, ó, com o tema da Patrulha Canina, que foi o tema do aniversário. Aí bordado, meu terceiro aniversário, Lívia. Prontinho, só pra receber as fotos. E aqui, dos ensaios de Natal, que essa mamãe faz todos os anos da menina dela, ó, Natal da Lívia. Mesma coisa, ó, prontinho, só pra receber as fotos. Então, tá aí, ó, também faço esse tipo de trabalho. Faço de álbum maior também, pra quem quiser, tá? E aqui também tem uma capa de carteirinha de vacina. Essa daqui é com abo de velcro, já vou estar entregando daqui a pouco. Com tema de ursinha. E aqui dentro ainda tem as abas pra guardar os documentos. Certidão de nascimento, RG, cartão, tá? Então, eu também faço outros temas. Então, tá aí, vídeo rapidinho, só pra mostrar pra vocês. E também, de repente, aí pra dar ideias de quem precisa fazer a capa e tá sem ideia, tá bom? Um abraço a todas. Dá uma passadinha lá na minha página no Face, luxos de bebê e bordados, tá bom? Um beijão, meninas. Curte a página aí.